Aqui Pode ser uma chance boa agora pro time do Coruripe Tentou a bola pro Júnior Ele tocou do ladinho, olha a chance GOOOOOOOL O Vitor, camisa número 22 Num vacilo da defesa do Zumbiro O Vitor clareou, puxou pro lado e meteu lá no cantinho Não deu pro goleiro Diogo E agora o Coruripe abre o placar do meu amigo Alberto Oliveira Primeira jogada que o Coruripe consegue encontrar o espaço A bela finalização justamente do jogador Vitor Batendo com muita firmeza, sem dar chances pro goleiro Vem bola parada com o time do Zumbi Vem lá no primeiro palo, olha a chance Pode pintar o gol de empate Gol É do Zumbi Alex Pernambuco marca o gol dele na partida Não vacila, um bate, rebate E aí ele chutou no canto O goleiro Iron não viu nem por onde a bola passou E agora tudo igual, um a um Meu amigo Alberto Oliveira Quatro minutos depois a equipe do Zumbi reage Reage na bola parada, rebote dentro da área E o Alex Pernambuco pegou firme, rasteiro No canto esquerdo do goleiro do Coruripe Que não teve chance pra defesa Faz juiz ao melhor momento do Zumbi no jogo Empatando a partida A equipe do Coruripe havia feito o gol E o que importa é bola na rede Mas a justiça do jogo diz que no mínimo seria um empate Porque o Zumbi estava melhor nesse segundo tempo